Olá minha gente amiga, que curte a boa moda sertaneja, você está no lugar certo. Canal Marcos Antônio é o melhor para ouvir e recordar grandes sucessos, como esse que vamos tocar agora. Canal Marcos Antônio é o melhor para ouvir e recordar grandes sucessos, como esse que vamos tocar agora. Canal Marcos Antônio é o melhor para ouvir e recordar grandes sucessos, como esse que vamos tocar agora. Canal Marcos Antônio é o melhor para ouvir e recordar grandes sucessos, como esse que vamos tocar agora. Canal Marcos Antônio é o melhor para ouvir e recordar grandes sucessos, como esse que vamos tocar agora. Canal Marcos Antônio Canal Marcos Antônio é o melhor para ouvir e recordar grandes sucessos, como esse que vamos tocar agora. Canal Marcos Antônio é o melhor para ouvir e recordar grandes sucessos, como esse que vamos tocar agora. Canal Marcos Antônio é o melhor para ouvir e recordar grandes sucessos, como esse que vamos tocar agora. Canal Marcos Antônio é o melhor para ouvir e recordar grandes sucessos, como esse que vamos tocar agora. Ficamos, amamos Te risquei, te abracei Te amei Te senti, colori E você me pintou Nós voamos, terminamos Amamos Em teu seio Em cima do seu coração Eu pintei tatuagem Com as minhas mãos Em teu seio Em cima do seu coração